e aí pessoal que tá querendo entrar para dentro de casa aqui uma aranha é por trás da casa aqui ó muita mata aí para trás a bicha vem de noite para dentro de casa abaixo de fazer um tempinho de chuva não abaixo de fazer um tempinho de chuva aranhazinha grande tarantazinha caranguejeira uma caranguejeira abaixo de fazer um tempo de chuva ela entra para dentro de casa eu já vou ter que tirar daí se o cara da minha menina vou ter que tirar ela é uma caranguejeira assim é uma caranguejeira assim eu não vou pegar nela porque ela está estressada eu tirei ela com vassoura ela vai atacar olha aqui na sua parede deixa ela ir para o mato pessoal então deixa eu pegar vai deixar ele para o mato deixa eu pegar nela deixa eu pegar nela só valeu deixem com vassoura deixem com vassoura